A Fulmer Amazônia tenta cumprir o poder da colaboração de escolar, para oferecer soluções práticas com impacto de política pública para diretamente informar as vidas das comunidades do Amazonas. Não adianta só manter a floresta em pé. A gente precisa ter esse olhar muito grande para os povos da floresta, para esses grandes defensores. A Fulmer Amazônia tenta dure. É o bolo da floresta entre todas as culturas e também as culturas. E é sido feito por um monte de razões, e eu hem de fulmer para poder trabalhar aqui. Então, com o Fulmer Amazônia, Queremos trazer todos juntos, começar a trabalhar juntos, para entender como queremos a mesma coisa, mas usar diferentes palavras e concepções, e para perceber o valor de pensar sobre o Amazonas sobre os bairros. Então, isso é bastante interessante, o trabalho que vamos fazer em próximos anos, e vamos certamente após entender como resolver esses grandes problemas. E vamos certamente.